A rotina de trabalho de Antônio Keres inclui despacho com colaboradores, visitas lojas, receber fornecedores e feiras do setor. A rotina quebrada apenas por momentos de lazer e pela família. A concorrência poderosa que tem hoje, mas ele está saindo muito bem e acredito mesmo que ele, como já disse antes, ele é um vencedor sem dúvida nenhuma. Ele sempre foi um homem zeloso, cuidadoso, trabalhador, religioso. Realmente falar Antônio Keres tem hoje mais de 60 unidades em 37 cidades de Santa Catarina. Contando com mais de 1.100 funcionários, utiliza o sorteio de prêmios como forma de promoção e de relacionamento com seus clientes. Vamos, meus amigos, usar com grande garra, com grande dignidade. Vamos honrar essa marca. Vamos fazer com que ela cresça e se fortaleça ainda mais. Fique em paz e que os senhores estejam conosco, hoje, agora e sempre. Amém. O nosso relacionamento na empresa é um relacionamento, assim, com bastante responsabilidade e respeito. Até porque o nosso negócio exige que a gente tenha bastante concentração, sabe? Nós procuramos sempre dialogar muito para que a gente possa tomar as decisões sempre mais corretas. Ele trata tanto com os funcionários quanto com os nossos fornecedores com uma amizade e um respeito, assim, fora do normal, sabe? Nós costumamos fazer, pelo menos uma vez por ano, uma festa de confraternização. E só uma pessoa com esse espírito de união e amizade é que consegue trazer para uma única festa todos os veículos de comunicação. Ali, confraternizando juntos. Eu gostaria de dizer para ele o seguinte, pai, tu és um grande guerreiro, mas por trás dessa guerra existe uma grande batalhadora também, que é a nossa mãe. E, com o tempo, tu és um humilde, mas muito humilde vencedor. Até com esse título que estás recebendo, tu consegues ter essa humildade. E esse é o nosso norte. Valeu, pai, valeu! E esse é o nosso norte. O que eu admiro no meu pai é o carinho, a atenção e a dedicação que ele tem pelas pessoas, principalmente pelos seus familiares, pelos seus colaboradores, sempre muito preocupado com a saúde e o bem-estar de todos. Mas hoje, o que eu quero dizer para o meu pai é aquilo que sinto. É difícil dizer em tão pouco tempo, mas pai, eu cresci seguindo o teu exemplo. Hoje, mais que um pai, és um companheiro, és um amigo, preservas a família, és ético, parceiro nos negócios, és exemplo de trabalho e dedicação. Nos momentos difíceis, pai, tu és superação e apoio. Tens hábitos simples, carregas a humildade da fé que acreditas. Fé que compartilhas e divide. Fé que hoje te premia. E pode ter certeza que esse prêmio me fez tão feliz como se fosse meu. É o reconhecimento de uma caminhada marcada pelos teus exemplos e realizações. Pai, esta noite, teu filho sonhará acordado com o pai que ele quer ser. Homem de hábitos simples, gosta de estar com amigos, de participar de festas e de praticar a fé que professa. Esta relação de empregado e empregador começou em 1969. Então, eu me sinto bem à vontade para dizer que conheço o Sr. Antônio, conheço as suas qualidades. Há muito tempo, eu passei uma grande parte da minha vida ao lado dele diariamente. E nas qualidades que eu mais admiro dele, primeiro, é a simplicidade. É um homem muito simples. Segundo, a acessibilidade. Ele é acessível a qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer ocasião. Depois, também, eu admiro muito a amizade que ele tem. Amizade com a família, com os amigos dele. Ele é amigo dos amigos dele. E depois com a comunidade. E nessa parte, eu tenho visto cenas muito bonitas. Onde ele demonstra o amor, o amor que ele tem para a comunidade. A gente sente que, nesses momentos, ele transcende da pessoa empresário para um outro plano. Um plano de homem, um plano espiritual, um plano em direção a Deus. Quem quiser receber luzes, que as distribua. Quem se propõe a encontrar alegria, deve doá-las aos outros. Quem se propõe a encontrar alegria, deve doá-las aos outros. Quem se propõe a encontrar alegria, deve doá-las aos outros. Quem se propõe a encontrar alegria, deve doá-las aos outros. Quem se propõe a encontrar alegria, deve doá-las aos outros. Quem se propõe a encontrar alegria, deve doá-las aos outros. Quem se propõe a encontrar alegria, deve doá-las aos outros. Quem se propõe a encontrar alegria, deve doá-las aos outros. Amém.